Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal e enfim eu trouxe essa resenha mas porque eu queria testar, queria testar aqui de todas as formas possíveis esse produto aqui pra vocês, então hoje é dia de falar sobre a linha Soleil da marca Kerastase então eu tenho o shampoo, a máscara e o levin em creme, o shampoo esse aqui assim, dessa cor bem bonita, assim vermelha, né? Então esse produto aqui pra quem me acompanha lá no Instagram viu quando eu mostrei aí a promoção ali na virada da noite, ali da Black Friday de madrugada teve uma super promoção lá no Walters Shop que no caso Walters, ele é um salão de beleza mas tem também a loja a loja online, então lá sempre eles fazem assim, essas queimas de estoque quando os produtos estão próximos aí do vencimento e já conversei aqui com vocês sobre questão de vencimento de produtos, né? os produtos eles começam realmente a valer ali a validade quando você abre, então os produtos da Kerastase também não são diferentes, então assim, ah, menina, vai vencer em janeiro em fevereiro, sei lá, mas pode usar aí ao longo do tempo se tiver com textura igual, se tiver com cheiro igual eu pelo menos uso, tá? Eu dou essa dica aqui pra você pra você não sair aí queimando seus produtos jogando fora dando pra prima chata, aí que não merece Kerastase então essa linha aqui eu comprei muito barata no caso o levin foi o item mais caro que eu comprei ano passado na Black Friday, acho que ele me custou 90 e pouco, 100 reais foi nessa faixa, eu comprei lá na Sephora, no site da Sephora era um levin que eu já tinha uma miniatura, eu gostava dele assim mas eu gostava muito na época que eu tinha progressivo então aí depois com a transição capilar já ficou diferente mas vou falar sobre ele então o shampoo custou 40 e poucos reais e a máscara custou 44 reais eu vou deixar aqui o preço pra vocês na tela, tá? então realmente foi muito bom quem me acompanha no Instagram viu que no dia que chegou né, que eu mostrei a nota fiscal, tudo então veio tudo certinho inclusive assim, você paga no mesmo dia o boleto no mesmo dia já estão enviando então é muito boa a loja eu super recomendo pra vocês nunca comprei nada falsificado até porque é uma loja meio que oficial aí que vende as produtos da Aureal, da Vela várias coisinhas e eles têm a linha autoral deles também lá do Valtes, tá? então essa linha aqui ela é baseada em água de coco óleo de coco vitamina E, filtro V e ceramidas então é uma linha voltada pra essa época em que nosso cabelo está mais exposto ao sol ao mar, à piscina então no verão nós temos vários tipos de danos nós temos o dano térmico do sol nós temos também os danos dos raios ultravioleta né, UVA, UVB que podem trazer o desbotamento da cor podem trazer também a questão do envelhecimento então mesmo nosso cabelo sendo fibra morta ele tem esse processo de envelhecimento com o vento, com o mar, piscina, maresia então tudo isso faz com que nosso cabelo ele sofra a oxidação aí do ambiente, né? assim como nosso corpo todo, né? nossas células todas falando dessa linha toda ela sofreu uma reformulação antigamente a linha ela era uma outra formulação ela tem uma outra cor hoje em dia ela tem essa corzinha assim mais clara antigamente a máscara era bem assim escura sabe, um vermelho escuro vou começar aqui a falar com vocês do shampoo, né? o shampoo, ele é um shampoo transparente ele tem assim uma corzinha assim meio amarelinha ele é um shampoo que não é aquele grossão então ele é um shampoo muito bom eu gostei, eu gostei assim eu só não gostei muito do cheiro da linha mas isso é uma questão muito pessoal porque o cheiro da linha é um cheiro floral um cheiro como se fosse de jasmin manga sabe, aquele jasmin que também chama de frangipano e vou até deixar a imagem aqui pra vocês é um tipo de fragrância que não me agrada assim, que, né? eu sei que muita gente gosta mas é um cheiro que pra mim é enjoado é um cheiro tropical pra mim poderia ser um floral frutado que estaria melhor mas, enfim, né? a Kerastase é chique quis colocar um aroma floral o shampoo ele faz bastante espuma ele limpa direito não deixa o cabelo rangendo mas assim, eu gostei muito aqui do shampoo vou deixar passando pra vocês aí a composição dele então ele não é um shampoo liberado mas ele divide o poder de limpeza aqui com o coco betaine tem a água de coco o oleamido então é um shampoo que já vem com ceramidas aí e a vitamina E então ele não conta aqui na composição com óleo de coco o único item mesmo assim mais nutritivo que vem é o oleamido que no caso é a ceramida então ele não é aquele shampoo que vai pesar teu cabelo que vai deixar emplastrado não ele é um shampoo que limpa bem então é um shampoo bom super recomenda pra você usar qualquer época do ano você que tem o cabelo com progressiva não vai cair sua progressiva apesar de trazer uma limpeza legal não vai cair com a progressiva, certo? vou falar pra vocês da máscara a máscara, gente é o melhor item da linha onde é que eu estava que eu não quis comprar essa máscara eu acho que pela questão dela ser uma textura em gel eu ficava com preconceito, né? muita gente dizia a hidratação realmente é uma máscara mais hidratante tem um cheiro que fixa muito no cabelo nossa, esse cheiro dessa máscara fixa demais eu sei porque a primeira vez que eu usei eu usei somente o shampoo e a máscara e ficou assim dias cheirando no meu cabelo quando a gente não gosta do cheiro o cheiro fixa, né? então ela é uma máscara que contém na composição com água de coco vitamina E, ceramidas, né? então é uma máscara que eu considero aqui de nutrição você olhar, observar a composição dela você vai enxergar realmente a questão da água de coco né? um item hidratante então é aquele item que ajuda a trazer de volta aquela maciez para o cabelo, né? como a água de coco ela contém alguns sais ajuda a fixar mais a água a hidratação ali no cabelo não é daquela máscara que emplastra ela é daquela máscara que traz uma suavidade para o fio, gente o cabelo desembaraça na hora é uma máscara que desmaia o cabelo acho que é a primeira máscara da Carastase que eu senti que realmente desmaia o cabelo e assim dá vontade de ficar com a máscara para sempre no cabelo dá uma pena tão grande de enxaguar então o tempo de pausa dela é um tempo legal cinco minutos então é ótimo para a gente quando está aí num hotel numa casa cheia de gente que você não pode passar muito tempo, né? então é uma máscara que eu achei assim excelente realmente foi uma máscara que me surpreendeu muito eu vou deixar passando aí para vocês a imagem do primeiro dia que eu utilizei essa máscara realmente dessa vez eu filmei porque geralmente eu não filmo aí os meus testes em cabelo então o cabelo ficou assim muito brilhoso ficou um cabelo que denotou realmente uma etapa mais de hidratação mas você sente também o poder de nutrição porque o cabelo ele fica organizado não é aquela hidratação que o cabelo fica mega nuvem sabe? então eu acho que realmente para esse momento aí do pós-praia essa máscara é totalmente excelente uma das melhores que eu já usei para essa questão então não vem itens de reconstrução não vem na osso não vem é uma máscara hidronutritiva então gostei muito quando a gente volta aí da praia da piscina o cabelo está duro nada melhor do que uma máscara para soltar e gente é assim é o tipo de máscara que você lava o seu cabelo e o resultado está lá ainda uma coisa impressionante então assim foi uma máscara que me surpreendeu muito uma das máscaras que mais me surpreenderam no ano de 2021 e foi ótimo preço eu deveria ter pegado mais mas aí eu fiquei vou tirar de outra pessoa que não tem então realmente eu preferi comprar somente uma unidade mas eu fiz um boleto e também minha amiga Gabi conseguiu pagar lá o boleto então assim é um produto simplesmente espetacular para mim é o melhor item da linha eu fiquei assim apaixonada se você está em dúvida aí ah mas aqui onde eu moro não vou a praia então a máscara que você pode usar durante todo o ano se você tem cabelo tingido vai te ajudar muito a ceramida ela é o item principal porque a ceramida ela é extremamente agredida aí pela ação do sol pela ação do sal da água do mar do sal lá da piscina né do cloro então realmente a reposição de ceramida nessa máscara é uma coisa fantástica agora vamos lá falar aqui do Livin né o Livin ele é esse aqui é o Livin creme mas tem também um que é um óleozinho e aí é até mais chato pra você aplicar né se você tem um cabelo mais fino eu acho que o óleo ele vai ser melhor nesse caso do que mesmo o Livin creme então esse Livin creme ele tem assim uma coloração meio amarelinha como se fosse um creme e gente ele é muito carregado na isoparafina a isoparafina vem logo no começo da composição e realmente ela vem bem pesadona então esse Livin aqui ele tem a composição então aí a isoparafina tem o Dimeticone que também vai ajudar a trazer essa questão da proteção no cabelo vem com a isoparafina de novo então ela vem duas vezes por isso que eu sinto tanto a presença dela vem com água de coco vem com óleo de coco e vem com aleamido também que é a ceramida então a ceramida ela tá presente aqui do shampoo até o Livin então assim realmente é uma linha que traz muito tratamento ali pra superfície do cabelo que é a área mais agredida aí em relação ao sol mar e piscina então assim eu antes de utilizar juntamente com a linha eu não usava esse Livin e não é aquele Livin assim que nossa você vai aplicar o seu cabelo assim como a máscara vai desmaiar não ele traz um efeito encebado no cabelo assim que você aplica com o cabelo molhado sabe porque é água e óleo não se misturam né então a isoparafina que ela vem carregada ela vem pesada justamente pra formar esse escudo pra não deixar que o tratamento saia e nem que os danos ali no caso do mar do sol da piscina cause um dano maior lá pro teu córtex entendeu então ela guarda então esse Livin aqui ele vem pra selar o tratamento e é justamente ele que tá aqui no meu cabelo então a segunda vez que eu usei essa linha eu já usei o shampoo a máscara e o Livin como mostra aí pra vocês vou deixar a aplicação passando então não é o Livin que desembaraça e assim depois da máscara você passar um Livin como esse você faz assim nossa vai dar tudo errado eu achava vai dar tudo errado o cabelo vai ficar horrível então assim quando meu cabelo foi secando ao longo do dia que eu já saí pra atender o cabelo ficou desse tamanho assim ó e eu disse nossa não vai eu odiei não vou não vou mais ver se ele vir realmente vou desapegar dele mas aí quando o cabelo seca todo 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 que ele encontra e equilibra ali com o ambiente né então fica um cabelo assim do jeito que vocês estão vendo aqui deixa eu afastar aqui um pouco pra trás vocês estão vendo né então fica um cabelo brilhoso fica um cabelo bem selado depois que seca fica um cabelo macio mas antes de secar parece que vai dar tudo errado então é um levin que quase que ele quase que eu reprovou ele mas não cheguei a reprovar então realmente assim pra você que tem um cabelo fino não recomendo porque ele tem isoparafina em grande quantidade ainda essa semana eu estou indo à praia né e eu vou testar essa linha lá na praia pra poder dizer pra vocês o desempenho dela quando meu cabelo estiver com dano da praia entendeu então meu cabelo tá aqui já protegido eu vou entrar no mar sim eu vou entrar na piscina e eu vou contar pra vocês aqui vou emendar esse vídeo aqui Oi gente tô aqui desse outdoor aqui pra vocês então em relação ao sensorial do cabelo depois que a gente vai pro mar pra piscina então eu acho assim que essa linha aqui ela é uma linha boa mas com o livinho eu sinto que meu cabelo fica assim é meio áspero ele fica meio ressecado ele não fica um cabelo maleável né apesar dele ter parafina na composição ele deixa o cabelo eninhar então em relação ao mar e a piscina eu não gostei da ação do livinho é esse eu sei que muita gente vai perguntar né sim mas se usar somente o shampoo e a máscara já garante a proteção não o shampoo e a máscara eles são pós sol né são produtos assim pra ajudar a recuperar o cabelo ali depois do sol depois do mar da piscina então o livinho é o item que vem com a proteção solar tanto esse aqui como aquele outro que é sprayzinho né que parece um óleo que eu imagino que ele tenha a proteção solar o livinho é o item que realmente eu não gostei muito mas o shampoo é maravilhoso inclusive aqui na casa que eu estou é uma casa que tem água de poço né que tende a não esfumar tanto o shampoo mas eu senti que sim mesmo assim ficou uma textura muito boa deu pra sentir o poder nutritivo do shampoo o poder de nutrição da máscara a maleabilidade então assim pra você que vai fazer uma viagem pra passar muitos dias é uma máscara que ajuda a trazer sim esse tratamento né de volta pro cabelo essa ceramida vai ajudar ali na alta porosidade do cabelo mas o livinho não o livinho realmente é um item que eu menos gostei da linha então acho que dá pra usar com outros livinhos inclusive ele não é um livinho assim que dá pra gente usar por exemplo depois que você mergulha no mar na piscina né você tomar aquela chuveirada e passar ele não é esse tipo de livinho ele não é um livinho que dá uma maleabilidade não senti nada disso mas nesse caso assim de reaplicar eu gosto de usar aquele da Salon Line de repente seria da Grifos também que é muito bom que traz maleabilidade tem uma proteção solar também então assim em relação ao livinho ele não é tão fantástico eu acho que tem ótimas opções aí nacionais pra gente tá e ele não é esse tipo de livinho né como eu falei pra vocês de mergulhar e já retirar porém por ele vir com a isoparafina duas vezes eu sinto que ele tem o poder de formar um filme mais forte no filme então assim mesmo meu cabelo assim estando com a impressão ressecado mas eu sinto que meu cabelo ele tá com a película então você tem que optar né você quer a proteção você quer a maleabilidade né eu ficaria com as duas com as duas coisas mas senti com os produtos nacionais eu senti que meu cabelo ficou melhor então é essa aqui a minha impressão em relação ao uso aqui diretamente no mar na piscina certo se você tá chegando aqui agora no meu canal sou muito bem-vindo se inscreva que eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo mais uma vez muito obrigada por assistir gente super beijo até o próximo vídeo tchau